bom dia pessoal do canal ponto verde nós estamos aqui com mais um vídeo da série jardinaria e hoje nós vamos falar sobre catos como fazer muda de catos exatamente a primeira coisa que você vai precisar é do seu catos esse aqui eu não sei o nome mas acho que é catos amedrinho eu não sei direito eu ganhei uma mudinha e ele agora está cheio de mudinha não sei se vocês podem ver aqui e aqui não sei se vocês vão ver é uma raizinha quando ela começar a fazer raizinhas está na hora de fazer a muda aqui como vocês podem ver eu já fiz a muda de uma além disso que é muito bonitinha assim esses copinhos aqui a mudinha você compra muito baratinho ele quando crescer você pode deixar nele mas não esqueça de curar a muda você vai escolher a muda no mínimo três centímetros e vai vir e tirar você vai pegar um pedaço de café dobrado você vai lá e tira segura nele mas então eu queria segurar se ele fazer alguma coisa para segurar a muda daquele ponto se tiver difícil que nem o meu aqui aqui no dia se ele tiver com dois três centímetros não precisa ter raiz mas se ele tiver menorzinho como esse daqui aqui você só tira nele em última ocasião se ele tiver com raizinha eu tirei e estou fazendo o teste aqui para você molhar você tem um vaporizador e os dias que é frio assim que você compra ele é muito bom para você regar ele e vai e molhar ele assim que os capis ele absorvem água também pelos espinhos quando ele está novo a terra dele deve ser sempre amor você sempre quando você faz isso com os capis dele eu sempre fico alguma coisa igual para sempre para medir tipo o substrato dele é uma parte de humus duas partes de areia e mais duas partes de terra de quintal você mistura ou então meia parte de areia meia parte de humus de minhoca e meia parte de terra de quintal sempre que eu fico igual esses são dois bons substrato esse daqui eu molhei demais e você sempre nunca pode esquecer de botar briga em um lugar pequeno não pode ter muito grande e você pega o substrato e coloca mué Ink?!" um isso um isso aqui ó émon agora você vai passar com o papel e bota a somadinha dentro do papel e se tiver uma peça ajuda muito você vai colocar ela no cantinho lá em um desenho e sai redondo e assim está plantado a sua mudinha de cactos depois de um tempo vai ficar que nem assim para todos os cactos são do mesmo jeito quando ele tiver muito cheio dessas mudinhas vocês vão tirando por causa do que se não elas vão se alporqueando se colando tipo essa daqui não sei se dá para vocês vou fazer uma muda dela porque saiu duas mudas e colou e ficou um coração depois eu vou tirar e vai ficar bonitinho tchau pessoal não esqueça de se inscrever aqui embaixo onde está aparecendo esse nome deixa seu joinha sim e se você tiver alguma dúvida sobre isso você fala deixar nos comentários e se você tiver alguma opinião de vídeo também pode deixar nos comentários outra coisa que vou falar sim e você deve sempre deixar o vaso úmido no lugar meia sombra no máximo que só pegue o sol da manhã onde fica suas orquídeas você deixa essas mudinhas novas depois depois de três meses ela vai estar como esse daqui ó há três meses atrás eu fiz essa mudinha na verdade foi quatro mas há três meses vai ficar mais ou menos assim não se esqueça sim também deve se vai lembrando você tem que colocar pedriscos pequenininhos nós daqui no fundinho do seu vaso eu tenho esse mini jardim de cactos e tem um outro que eu vou mostrar agora para vocês mas o outro é de suplementos e esse outro aqui como vocês podem ver eu fiz um vídeo desse mas não consegui postar porque estava muito grande estava demorando aí ficava dando erro não sei o que conexão aí não postei para vocês essa daqui é uma carla chueira mãe de milhares só que essa não cresce que nem essa ela ela fica vermelha assim ela fica vermelha assim ela vai soltando as folhinhas e depois de um tempo ela para de crescer ela fica tipo uma arvorezinha vai soltando outras galinhas que nem essa tipo uma árvore só tem duas mudas dela aqui dessa espécie essa e essa as outras são carla chueira mãe de mil milhares como essa daqui tudo pessoal esse foi um pequeno vídeo da série jardinaria não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal tchau pessoal não se esqueça de deixar seu joinha e se tiver alguma opinião de vídeo deixa aí no vídeo nos comentários que eu vou responder com muito carinho tchau